Aqui tem justiça é uma campanha para mostrar ao cidadão, ao povo brasileiro, como o judiciário brasileiro trabalha. Do Supremo Tribunal Federal decidiu soltar o ex-ministro José Dirceu, condenado a mais de 30 anos de prisão na Lava Jato. Aqui tem justiça é uma campanha para mostrar ao cidadão, ao povo brasileiro, como o judiciário brasileiro trabalha. A decisão de libertar José Dirceu foi uma iniciativa do ministro Dias Toffoli. E foi mesmo, sem o pedido principal da defesa, ter sido levado a julgamento. Aqui tem justiça é uma campanha para mostrar ao cidadão, ao povo brasileiro, como o judiciário brasileiro trabalha. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, concedeu hoje abertos corpos para o irmão do ex-governador do Paraná, Beto Richa, e mais sete presos em um desdobramento da Lava Jato. Aqui tem justiça é uma campanha para mostrar ao cidadão, ao povo brasileiro, como o judiciário brasileiro trabalha. É o poder judiciário que mais trabalha no mundo. Mais uma decisão polêmica envolvendo prisões em segunda instância. O ministro Marco Aurélio Mello mandou soltar um condenado por mandar matar a própria filha em 2001. Fixação no Supremo? Você não acredita na sua Suprema Corte? Não, não acredito. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, decidiu ontem conceder liberdade ao traficante Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco, e condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes em 2002. Aqui tem justiça é uma campanha para mostrar ao cidadão, ao povo brasileiro, como o judiciário brasileiro trabalha. O ministro Gilmar Mendes manda soltar empresários presos em desdobramento da Operação Lava Jato no Rio. Os empresários Gustavo Estelita e Miguel Esquim estavam presos desde agosto do ano passado. Aqui tem justiça é uma campanha para mostrar ao cidadão, ao povo brasileiro, como o judiciário brasileiro trabalha. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar mais quatro presos, doleiros presos, há um mês, na Operação Câmbio Desligo. Aqui tem justiça é uma campanha para mostrar ao cidadão, ao povo brasileiro, como o judiciário brasileiro trabalha. O Supremo Tribunal Federal censurou sites que publicaram reportagens sobre documento em que Marcelo Odebrecht cita o presidente da corte, Dias Toffoli. Aqui tem justiça é uma campanha para mostrar ao cidadão, ao povo brasileiro, como o judiciário brasileiro trabalha. Oi, Ibrahim! Oi, Ibrahim! A gente vai sair daqui! Vai todo mundo embora! Foi pro Supremo! Oi? O quê? Estamos livres! Foi pro Supremo, pessoal! Estamos livres! Vai pro Supremo! Vamos sair daqui! Ui, Ibrahim! Vamos sair daqui! Ibrahim! Vamos pro Supremo! Vai, Carlinhos! Eu vou sair daqui! Eu vou embora pra casa! Volto a dizer, se não fosse esse Supremo Tribunal Federal, não haveria o combate à corrupção no Brasil. É isso daqui que eu vou chorrar! É isso daqui que eu tenho amor, não foi? Eu vou me colocar! É isso daqui que eu vou! Vou about that cu Oakland tem que eu morro hermit.